Dando continuidade aos conteúdos ainda de hoje aqui da manhã, tá? Moedas inspiradas em cachorro, conhecida como Flock Nu, né? Cachorro de Elon Musk, né? Inspirado no cachorro do Elon Musk. Foi listado aí na plataforma de investimento, vamos ver essa notícia agora. Quem não conhece Flock, aproveita aí pra se engajar no assunto. Bom, Flock Nu, né? Inspirado aí no cachorro de Elon Musk e fanzaço de Shiba Inu. Foi listado na Deepcoin, né? Isso aí foi ontem, né? A E2D tá passando essa notícia aqui. Porque de acordo com dados fornecidos aí pelo CoinMarketCap, o Deepcoin tem um volume de negociação diário de 2 bilhões de dólares. Olha só que loucura, né? Às vezes a gente olha ali, ah, mas não tem nada, não faz nada, não conheço e tal. Só conheço Binance, Coinbase e tal. Mas Deepcoin tá na área também, tem uma movimentação diária, né? Você vai pegar 2x7 e você vai encontrar 14 bilhões de dólares aí, a média, por semana, né? E é isso. Deepcoin afirma que tem mais de 1 milhão de usuários aí registrados em dezenas de países, né? Quando fala BabyBoscoin já tá listado lá, tá? Já foi listado lá. Flock Nu foi listado agora, né? A plataforma de negociação, né? De negociação permite que seus usuários negociem mais de 100 criptomoedas. No mês passado, o projeto aí inspirado aí em Shiba Inu integrou dois serviços minimizados pelo Shine Link e tudo mais, né? Isso aí chamou atenção aí, né? Esse Shine Link aí, né? Já tem dedo da Binance no meio. E a galera ficou motivado com essa parceria. Em julho, o Flock Nu marcou sua primeira cotação de euros, né? Na principal ali da Europa, né? Aquela plataforma de investimento conhecida como Lightbit, não é isso? Mas só tá pareando com 1 euro, né? A gente passou essa informação aqui. O desdobramento do Dogecoin está disponível para negociação em plataformas de criptomoedas como Gate. Aqui eu acho que ele errou, né? Ele falou Dogecoin, mas eu acho que no caso aí é o Flock Nu, né? Ou melhor, né? Ele usou um ato indireto ali, né? Mas poderia usar o diretão, né? Fala a Flock Nu está disponível para negociação nas demais plataformas, né? Como o Web, Gate, né? A Mesk e a OKEx está a caminho, né? Parece que está rolando uma parceria aí também. Rolou um baixo assinado. Eu ia fazer vídeo e acabei nem fazendo. Apesar de gerar muita cobertura da imprensa no final de 2021, com suas campanhas de marketing declaradas, né? Atacou fortemente nisso na Europa, não é isso? Atacou também em canal de televisão aí, inclusive nos Estados Unidos, da Europa. Muito... não, da América, né? Estados Unidos, da Europa. Estados Unidos, da América. Colocou propaganda lá, comercial e tudo mais. Estados Unidos, trabalhou fortemente aí, mas deu uma bela acalmada aí com esse mercado de baixa. Sua capitalização de mercado diluída está em 95,6 milhões de dólares. No final de abril, o Flock tentou reiniciar sua blitz de marketing com Londres, né? Com anúncios, até porque deu um problema, não é isso? Mandaram tirar e tudo mais, já que a frase estava um pouco provocativa para o lado de Dogecoin, né? Então a galera entendeu como algo errado. Mas tá aí, Flock não estava montando os casacos de Shiba Inu, Dogecoin e outras criptos meme. No entanto, as moedas de meme perderam seu brilho em 2021, em meio a uma correção mais ampla do mercado. Em meados aí de agosto, o preço do token Shiba Inu experimentou aí um ressurgimento repentino, mas acabou sendo apenas um flash na panela, enfim. Tá aí falando aí o lado pessoal dele. Mas Flock Inu tá se mostrando fortemente inteiro ainda nesse mercado complicado. Capitalização ali, logicamente, tá muito abaixo do próprio Baby Doge, né? Baby Doge praticamente hoje é a terceira maior, a mais trabalhada ali, né? Mas o Flock não fica por trás, não. O Flock tá buscando, digamos que o Flock ainda está em quarto colocado. Pode não ser por capitalização de mercado, mas pelos feitos realizados. É isso. Bora lá. Mandar um salve para os senhores, né? Muitos comentários. E teremos os demais vídeos aí no conteúdo da tarde, tá? E hoje à noite teremos mais dois. Finalizaremos aí o dia com basicamente seis, né? Seis vídeos. Um abraço aí para o Lucas, né? Falando de onde que eu tô tirando essa ideia. Baby Dogecoin tem um supply como inimigo, rapaz. O inimigo de Baby Dogecoin é o próprio supply. Máximo lucro. Salve. A galera aqui, né? Sempre comentando, batendo uma ideia. Aqui, ó. Comentário de Braise também. Tamo junto também. Alessandro Barbosa. Seu comentário é de extrema importância para esse canal, não deixe de comentar os próximos vídeos. Tamo junto a nós. Um abraço e fui. Tchau. 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 Tchau.